Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais um Educa e Joga! Eu sou o Alexandre e esse aqui é o programa onde nós jogamos jogos ao mesmo tempo que falamos de temas vinculados à educação. Comigo aqui hoje temos a Lívia. Tudo bom, Lívia? Tudo bem! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um como Educa e Joga. Eu, como sempre, muito interessada em games, em aprender coisas novas também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a língua inglesa e nós temos uma convidada muito especial que é a Ana. Seja bem-vinda, Ana! Oi, Alexandre! Oi, Lívia! Muito obrigada pelo convite. Eu tô bem feliz de estar aqui hoje e poder falar sobre a língua inglesa, que é esse idioma tão importante que nós usamos no mundo inteiro e também sobre como poder aprender a falar inglês através de jogos. Bacana, Ana! Então, bem-vinda! Agora eu quero saber, você vai conseguir atender aos nossos questionamentos ao mesmo tempo que joga o nosso joguinho? Olha, eu acho que vai ser difícil jogar e pensar nas respostas para vocês, mas eu vou tentar. Vai se sair muito bem! Mas antes, ô Bruno, conta aí para gente qual jogo nós vamos jogar e qual é a mecânica deste jogo. Claro, Alexandre, deixa comigo! E aí, meus queridos, tudo certinho com vocês? Espero que sim, viu? O jogo escolhido pelo programa de hoje, ele se chama Type-Man. É um jogo de plataforma, como os clássicos antigos, como, por exemplo, o Mario Bros. Você assume o protagonismo de uma letra, exatamente, uma letra, e você vai caminhando ao decorrer da plataforma, formando novas palavras com essa letra. E elas são importantíssimas para desvendar os puzzles e os mistérios que você encontra ao decorrer do jogo. Isso é muito bacana porque você amplia o seu vocabulário de língua inglesa. Então, bora lá? Beleza, pessoal! Já estamos aqui, então, com o nosso Type-O-Man. E aqui eu vou fazer essa primeira parte inicial para a gente entender um pouquinho. E aqui a gente já tem alguns pontos, né, Ana, que a gente já pode reparar que é bem interessante no jogo, né, a relação entre as palavras e o jogo. É isso, né? Com certeza! Eu achei, quando você falou, né, de fazer essa parte inicial do jogo, eu já observei ali a palavra prólogo, prólogo, que é uma introdução quando a gente fala de uma narrativa, de uma história, né? Um prólogo, né? Um prólogo. E ali... Eu já entendi, tá escrito go. Go! Exatamente! Então, vai! E ali também ele já tá dando comando, você tem que ir, go! Isso aí! Ele tá controlando a letra O? Ele tá controlando a letra O. A letra O é o personagem, é o Type-O-Man dele. E tem várias letras, né? Se a gente olhar naquele panorama lá no fundo, lá tem um W, um A, um R, né? War! É um cenário de guerra, né? De destruição. War! Ah, e tá tudo destruído mesmo! Olha ali, ó! Tá até um tanque de guerra ali, ó! Exatamente! Um pouco tenso, né? Um clima tenso. Meio apocalíptico. É. Só se arrasta. Por enquanto, só se arrasta. Tem algum outro comando que você consegue fazer? Ainda não. Opa! Pulou alguma coisa na tela ali que eu vi, ó! É um bichinho do mal, ele vai te conseguir depois. E aí? Tem umas letras também, ó! É pra fazer o que aí? E aí? Olha ali! Que interessante! Será que dá pra cair? Ai, meu Deus! Olha lá! Ele vai formar a palavra drop, que é derrubar, que foi justamente o que você fez com seu personagem. Ah, o que aconteceu, né? Caiu! Ah, bem bacana! Então, vamos continuar rolando aqui a minha letrinha. Olha, sério! Ah, e aqui tem outra palavra. Tem a palavra plank, que é prancha, ponte. Ah, e eu preciso justamente de uma prancha. Será que você consegue? Pra avançar aqui, ó! Ah, exatamente! Olha, muito legal! E aqui tem outra palavrinha, e até tem um destaque aqui, a letra E. Olha que legal, Alexandre! Presta atenção que na hora que seu bonequinho aumentou de tamanho e cresceu, ele formou a palavra evolve, que significa evoluir em inglês. E o seu bonequinho está evoluindo. Ah, porque agora eu não só saio rolando, eu pulo também aqui. Ah! Ganhou outro com outro possibilidade. E aqui já temos um elevador, é isso? Platform. Ah, exatamente! Olha, tá falando bem inglês! Não é, 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 é platform. 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 Então, vamos ver se eu consigo pegar aqui a plataforma. Isso. Vamos subir. Olha, ela sobe sozinha. Ah, você tem que ter conta lá. Vai, 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 vai! Sai. Agora aqui tem mais um. Mais uma palavrinha. Olha, Alexandre, você cresceu de novo, agora o seu bonequinho tem pernas. E a letra que formou as perninhas do seu bonequinho é a letra H da palavra hurry. Você sabe o que significa hurry em inglês? Hurry, não sei o que significa hurry. Eu sei. Depressa. Você sabe, Bruno? Sim, é depressa. Isso mesmo, você apressa e corre. E agora o seu bonequinho é ligeiro. Eita, mas eu perdi. Sebo nas canelas. Perdi a plataforma. Ali. Será que ela desce de novo? Jump, jump, jump. Ah, ela pula. Ah, ali dá pra pular agora. Ah, porque agora tem o poder da mola e o poder das perninhas, né? Então eu consigo pular, correr e pular. Agora se joga. Ó, Alexandre já tá saindo. Ih, me joguei mesmo, hein? Fui com tudo. Desespero. Save. Save. Eu vou aproveitar que a gente chegou no save aqui e eu vou passar agora pra Ana. Ah, porque você quer se salvar, né? Porque eu quero me salvar. Ah, ela está esperta, hein? Tá preparada, Ana, pra jogar? Ah, eu tô com medo, mas eu vou jogar. Não, eu fico com medo, vai dar tudo certo. Olha, agora o meu bonequinho, ele tem o meu braço. Tá mais poderoso. Observe o nosso bonequinho. Vocês viram que ele é formado pelas letras H, E, R e O. Hero em inglês. Hero. Nosso bonequinho é o nosso herói. É você, Ana. Você vai salvar, gente. Ah, eu tô com medo, gente. Não crie expectativa. Eu não estou criando, inclusive, já vou até te fazer a primeira pergunta aqui pra ver se você consegue jogar e responder as perguntas ao mesmo tempo. Aí vai, pode fazer. Calma aí que esse momento é tenso, hein? Esse clima é tenso, clima é tenso. Bem, Ana, a gente já tá vendo que você tá usando a língua inglesa em vários momentos aí nesse jogo, né? Qual que é a importância de aprender inglês hoje em dia, né? Pra nós. Qual que é a importância da língua inglesa? Lívia, a língua inglesa hoje tá presente em praticamente todas as situações da nossa vida do cotidiano. A gente não consegue acessar a internet, a gente não consegue acessar os próprios conhecimentos científicos e acadêmicos, a gente não consegue estudar fora do nosso país se a gente não souber a língua inglesa. Eu li uma vez uma pesquisa que falava que mais de 80% do conteúdo que tá presente na internet está em inglês. Eu acho interessante também que, por exemplo, peraí que eu vou passar aqui nessa alavanca. Ali eu acho que tem uma alavanca, ó. Olha lá que interessante. É lever. Lever. A letra L da alavanca forma a palavra lever, que é alavanca em inglês, que eu não consigo empurrar. Tem que segurar aí, peraí. Como será que é esse pulado? Segura com RT e puxa pra trás. RT e puxa. Olha! E a alavanca fez o quê? Descer o meu portão. Gate. Olha lá, tá escrito gate. Gente, agora essa parte aqui eu tô muito nervosa. Eu vou começar a pensar. Ah, foi aí que eu jogando morri várias vezes. Ali, ó. Morri, morri. Eita, caiu. Ah, Zé, foi mandando um monte ali. Ah! Momentos tristes de tensão. Mas ela já se recuperou, tá bem, vai dar tudo certo, né? Vamos ver, vamos ver. Ressuscitei. Bem, Ana, então assim, já entendi a importância, né, tanto nos estudos, na aprendizagem, no uso da internet, né, a língua inglesa realmente nos cerca, né? Não tem como a gente ignorar isso. Também na parte de entretenimento, né? Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de música, inglês, né? Eu morri de novo. Filmes, ali. Mas enfim, Ana, bem, vamos ver aqui uma coisa que você é boa em fazer. Dá uma dica aí. Ah, porque acho que eu vou ser legal e responder as suas perguntas do que em pular. É, porque aqui você tá com um pouco de dificuldade, né? Mas você vai superar. É, dá uma dica, né? Pra quem deseja usar esse jogo em especial, né? O Type-O-Man, na aprendizagem do inglês, né? Pra facilitar aí pros estudantes, pra poder engajá-los. E aí? Lívia, quando eu comecei a jogar esse jogo... Fora o desafio, né? Além do desafio de passar essas pilastras que eu não estou conseguindo, eu tô começando a pensar aqui numa resposta pra sua pergunta. Quando a gente fala do ensino de língua estrangeira... Você vai passar essa fase pra mim, né? Tem que esperar um pouquinho pra pular, eu acho. Passa pra mim, por favor. Eu posso tentar. Ajuda os universitários. Eu não sei se eu vou conseguir, mas... Quando a gente fala do ensino de aprendizagem de língua estrangeira, a gente tem que pensar que ela é dividida em quatro grandes áreas, ou habilidades, como a gente chama. E quando a gente tá jogando Type-O-Man, eu consegui observar claramente como você pode trabalhar todas elas. Você tá trabalhando a leitura em todo momento, porque você tem que ler, as palavras que aparecem ali no cenário, em língua inglesa. Você tá trabalhando os conhecimentos linguísticos, porque você tá ali adquirindo ou revisando o vocabulário. Você tá trabalhando, inclusive, a oralidade, porque se você estiver jogando em grupo, como nós três estamos aqui, você também vai trabalhar a sua oralidade. E a outra habilidade que nós tratamos sempre, quando a gente fala da ensino de inglês... Trabalhando essa habilidade aqui também, ó, dos dedos. Olha aí, é a dimensão intercultural, por quê? Porque você tá aqui, ó, criando todo um contexto, todo um universo sobre esse jogo, tá? Tá falando ali de um contexto tecnológico pra aprendizado da língua. E chegou um monstro ali, né? Vocês viram que passou ali em cima, ali? É, você veio ali um perreiro ali. Eu fui tentar pegar, aparecia outro bracinho, né? Ai, mas até o braço... Será que vai ganhar um outro braço? Acho que vai, logo vai aparecer aí, né? Mas o monstro tava devorando ele. Eu acho melhor você ficar com o braço só e continuar viva. Eu já vou te entregar de volta, hein? Ai, meu Deus. Enquanto a Lívia também vai passando aí pra gente, aproveitar e perguntar pra Ana, já que comentou sobre essas habilidades, né? Que a gente busca desenvolver com os nossos estudantes, quando a gente fala do ensino da língua inglesa, e essas habilidades relacionadas aos jogos, né? Então a gente percebe aí o quanto essas ferramentas nos possibilitam realmente a gente desenvolver essas habilidades. Além do Taipo, mas será que teria um outro jogo, uma outra ferramenta, assim, em mente ali, que os nossos estudantes também poderiam ter contato pra se desenvolver nessas habilidades que você colocou? Com certeza. Parando pra pensar que, em se tratando de jogos eletrônicos, né? De videogame, celular, enfim... A gente vê que a grande maioria deles já é produzida em inglês. Então, falar do aprendizado de língua inglesa com jogos assim é a coisa mais tranquila. No entanto, a gente também tem outras atividades, e sugestões que a gente pode trazer pro ensino de língua inglesa. Jogos de tabuleiro e RPG, né? Que são jogos que não são digitais, são jogos analógicos, digamos assim. E aquelas atividades bem antigas, mas muito úteis pro ensino de uma língua, como caça-palavras, palavras cruzadas, stop. Stop é um jogo muito interessante pra se jogar em inglês, não sei se vocês já jogaram em inglês, pra adquirir vocabulário. Tem dois jogos muito conhecidos em inglês também, que é o Scrabble e o Snakes and Letters, que você trabalha parecido com o Stop, mas é aquele... eles têm tabuleiros. Muito bom. E eles também trabalham com vocabulário. Então, assim... Run, run, Lívia! Corre, Lívia! Aí, eu fiquei panguando. Rapaz... Morri. Mas tem uma palavrinha ali que eu não entendia, né? Essa que tá na corda ali, o que que é? Just confiar. Confia. Confia. Você não vai confiar em mim, né? Não é bem assim, né? Confie. Olha, já fiz, olha lá. Já fiz vexames. Tem que confiar agora. Confia. Run, Forrest, run. Ana, então assim, você... Ele levou o R junto, hein? Olha lá, levou. É pra correr na rápida. Ela conseguiu, mas eu vou correr o seu R. Vamos R. Não sei pra quê, me ligar. Eu não sei soltar ele. Mas levou embora. Levou. Pera, gente, eu vou soltar ele. Ah, mas tá vindo ainda. Eu achei que ele tinha ficado pra trás. Tem que correr lá. Gente, ele me persegue porque você odeia. Aí, tem outro gate. Pra abrir o gate, precisa da Never. O que que vai precisar? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu precisaria abrir o gate lá embaixo. Mas como que eu vou passar por esse monstro? Ele vai me matar, sabe? Alexandre, você vai ver uma solução aí pra nós, hein? Tem que confiar. Estamos aqui. Confiar aqui. Aquela palavra trust ali foi enganosa, viu? Acho que não vai dar pra confiar nesse monstro, não. Será que não dá pra confiar? Ele vai me matar. Ele vai me matar. E se for lá por trás dele, tem... Ah, tá. Acho que agora é melhor tentar de novo mesmo. Melhor tentar é a única opção, né, Alexandre? Melhor tentar. Não tem mais alternativa. Olha, mas tem um botãozinho ali embaixo, ó. E acho que é uma letra N e aí tem uma letra O. Vai, bonequinho. Vai, 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 vai. É pra ele ir rolando isso? On. Ah, ligou. Ah, olha lá. Olha só, gente. Bem que a Ana entendeu. Fernanda, pra quem te quero, vai. Corre, corre. Corre. Foi muito rápido. Aproveitando ainda desse jogo, a gente percebe o quanto a tentativa é bem importante. E se a gente pensar nessa questão de tentar aprender algo, né, tentar passar de uma fase mais difícil e tudo mais, né, a gente tá falando da motivação. E a motivação acho que é uma coisa bem importante, né, quando a gente tá falando de aprendizado. Então, Ana, quando a gente tá trabalhando esse jogo, assim, que elementos a gente pode traçar um paralelo entre a motivação que o estudante tem pra aprender o inglês e os desafios que ele tem aí pra resolver? Ah, eu consigo pensar em muitos paralelos. Quando vocês me fizeram o convite pra jogar esse jogo com vocês, eu pensei exatamente nessa analogia que a gente pode fazer entre os jogos e o aprendizado. O que é o aprendizado, se não um desafio de superar níveis e melhorar cada vez mais como o jogo que a gente tá tentando aqui? Eu tô só tentando, não tô conseguindo. Mas não tá desistindo, né? Mas exatamente, a gente também não pode desistir do aprendizado. A vontade é desistir, né, se entregar na mão dos especialistas, né, do Bruno, ali, ver se ele dentro e tal. Pois é. Eu, quando eu era criança, eu fazia bastante isso. Passava pros meus irmãos, né, falava assim, essa fase tá muito difícil, passa aqui pra mim. Aí meu irmão me disse um ensinamento que eu nunca esqueci, valiosíssimo, que falou assim, ó, se você nunca tentar, você nunca vai conseguir, não adianta eu ficar fazendo por você. Eu falei, é. Então, também, né, pra aprender uma língua inglesa, a Ana que fala super bem, né, mas eu preciso praticar, eu preciso me esforçar, senão só a Ana vai falar e... Não, né? Aí, Ana! Muito bem! Olha aí a tentativa e o erro, e é assim que a gente tem que tratar o aprendizado. Seguindo perseverando. Não é exausta, ela tá exausta, mas... Porque, gente... Perseverar é preciso. Pois é. Ana, então, assim, ó, sua opinião... Diga! No ensino da língua inglesa, né, tem alguns métodos mais tradicionais, né, que os professores utilizam e tal. Mas você é a favor, né, de inserir essas novidades, né, como jogos e outras tecnologias na sala de aula? Com toda certeza. A gente tem que parar pra pensar também que os nossos alunos, hoje em dia, eles vieram de um contexto no qual eles já nasceram inseridos nesse meio digital. Então, trazer essas metodologias, essas inovações pro ensino da língua inglesa ou de qualquer outro componente curricular, vai enriquecer e vai também aproximar e contextualizar esse aprendizado pros alunos. Porque aqui eles não tão vendo a língua inglesa jogada, descontextualizada em situações nas quais eles não conhecem. Aqui a língua inglesa, além de estar contextualizada, ela é o que faz, né, o que estrutura esse universo do jogo. Esse é um jogo criado a partir da língua, né? O universo dele são as palavras. E olha que legal. E tem um gosto diferenciado aí. Sim, chamado Word Scambler, que é você vai desembaralhar, embaralhar as palavras. Ou seja, a minha palavra é New Word, nova palavra. E eu tenho que formar uma nova palavra com essas letras. Como nós vamos fazer isso? Esse eu achei muito difícil. Vai encontrar uma letra e vai jogá-la pra baixo? É assim? E como que eu jogo essa letra pra baixo? Ó! Letra D. Que palavra será que dá pra fazer? Que palavra dá pra fazer? Será que só a palavra New serve? Não, porque ela já tava ali, eu tenho que criar uma nova. Como que eu faço pra ela descer? E tem que usar todas as letras, será? Não, acho que não, porque eu tenho depósito de letras, olha lá. Ah tá, ela vai descartar as que ela não vai usar ali embaixo, é isso? Isso mesmo. Ah, entendi. E olha que interessante. Eu tô formando uma palavra. Você conhece essa palavra? Down. A palavra down. Abaixo. Eu formei uma nova palavra, olha que interessante. O portão abaixou lá. E o portão abaixou. Por que eu formei a palavra down? Pra abaixar o portão. Pra abaixar o portão. Olha só, que interessante. Então se você não sabe a língua inglesa ali, é difícil passar esse pedaço. E a importância da língua inglesa? E a gente consegue ver um significado da palavra já refletindo no jogo, né? E no desafio que o nosso hero ali, o nosso herói, né? Tem pra superar. Com certeza. Que bacana. Pessoal, excelente, né? Ter aqui a Ana, a Lívia, jogando aqui o nosso Typhoon Man, né? A Ana, hein? Typhoon Man. Precisando de algumas lições ali junto com o Bruno. Mas, infelizmente, o nosso momento que chegou ao fim, pessoal. Então agradecer muito a Ana, atendendo aí os nossos questionamentos, a superar os desafios. A Lívia, a vocês principalmente que estão nos assistindo da sala de casa, da sala de aula, ou de qualquer outro espaço. Muito obrigado, pessoal. E Lívia, mais algum recadinho? Ah, tem mais um, né? Se você gostou desse vídeo, né? Curta, compartilhe com seus colegas. E também experimente esse jogo, né? Esse desafio, né, Ana? Quer deixar algum recado pessoal também? Com certeza. Pessoal, a gente falou aqui bastante, né? Da tentativa, do erro. Eu acho muito interessante que vocês levem essa mensagem muito, né? No coração de vocês, de que a gente não pode desistir. Se pra você, o aprendizado de uma língua estrangeira, aqui a língua inglesa, no caso, é um desafio, não desista. Eu morri um monte de vezes aqui no Joguinho e eu não desisti. Então, não desistam de aprender o inglês, porque ele vai trazer muitas vantagens pra vocês. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.